No Vale do Mucuri, um homem foi preso por furtos e foi conduzido à delegacia, mas se aproveitou que o portão estava aberto para tentar fugir. Olha só, olha só essa imagem, montou no porco! Ele fugiu da delegacia em Teoflotone. Fantone Peço traz os detalhes pra gente dessa fuga, Fantone. Saulo Bernardo, presta bem atenção nessas imagens gravadas por uma câmera de segurança próxima à delegacia regional de Teoflotone, porque tudo parecia tranquilo, mas de repente alguém sai correndo. É um cidadão preso por furto que estava com as mãos algemadas e ele sai correndo. Imediatamente um militar sai atrás dele, até o cachorro, hein? O cachorro também foi atrás. Cachorro bom esse aí, hein? Parejador. Foi atrás pra tentar pegar ele, esse cidadão que foi preso por furto, que estava na delegacia para uma ocorrência de furto, chegou até a BR-116, mas com a perseguição, os próprios policiais envolvidos na ocorrência conseguiram capturá-lo e trazê-lo pra delegacia com a ajuda de outras equipes que foram empenhadas. Na delegacia, o cidadão até se retimiu, mas uma ação rápida da polícia militar conseguiu levá-lo e apresentar até a autoridade policial por crime de furto e também por esse comportamento indevido. Essa pessoa não deve fazer isso, né? Porque já imaginou-se nessa carreira aí, ele tropeça, cai, pode, né? Mas a polícia agiu rápido e bom preparo físico aí dos policiais em Saulo, Bernardo. Com certeza, meu amigo Fantoni Peço, com certeza o policial tem, os policiais, né? Eles têm bastante preparo físico pra que uma situação dessa, quando ocorrer, eles saiam correndo e consigam prender o foragido, consigam recapturar. Que situação! Olha só, camarada saiu correndo, até o cachorro foi atrás, até o dog foi atrás, mas o policial militar atento foi atrás e conseguiu recapturar esse camarada aí pra responder mediante a justiça.